Fala com o Retor de Móveis, Franklin Deluso falando aqui pra você. Tô aqui com Anderson Trincas, a gente tá aqui em Caetano do Sul. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Fazendo um evento, vai acontecer amanhã, dia 29. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre o evento, mas a gente vai falar um pouquinho de Facebook. O Anderson tá trazendo, abrindo o mercado aqui, quando se fala de marketing digital, Facebook. Tem muita influência aqui no mercado. E é uma pessoa também que eu indico você seguir, você que é aqui da cidade e tudo mais. Ele vai falar um pouquinho, depois ele vai me perguntar um pouquinho também de Facebook, que a gente vai compartilhar estratégias aqui pra você. Fica à vontade. Primeiro, eu quero agradecer o Franklin, que de bate e pronto já aceitou a ideia e vir aqui pra São Caetano. Quero agradecer mesmo, de coração. Agradecer o apoio da construtora Ecopar, da construtora Basilar, da Escola Ibresp, também que topou. E o corretor conectado, Adeluna, nossa amiga, também tá apoiando. O Rony Menezes com o mercado imobiliário. Ou seja, a gente tem vários amigos e uma ideia só dá certo quando tá em conjunto de pessoas. E a ideia foi o seguinte, Franklin, é reunir aqui um grupo de corretores da região do ABC, pra você passar um pouquinho de conteúdo de Facebook pra eles. Foi surpreendente. Nós imaginávamos que a gente ia ter aqui mais ou menos uns 30, 40 corretores no máximo. E surpreendeu, já passaram de 100 inscrições. Então, meu amigo, a sua responsabilidade é grande. Pois é. Queria que você falasse um pouquinho do conteúdo que você vai passar pra eles amanhã. Show de bola. Eu tava até conversando aqui com o Trincas e o amigo aqui que tá ao lado vendo o nosso vídeo. Ele é o Júlio, né? Ele é o da incorporadora? Da construtora e incorporadora Ecopar. Show de bola. E a gente começa a identificar no mercado a seguinte questão. Hoje, as pessoas já utilizam marketing digital. As pessoas já utilizam Facebook. A questão que precisa se fazer, identificar e colocar em prática é fazer da forma correta. E muitas das vezes a gente tá literalmente vendendo imóveis, que é isso que a gente precisa fazer. Mas a gente pensa muito no imediato e não pensa em médio e longo prazo. Exatamente. E quando a gente para pra analisar isso, a gente entra em outros conceitos e vai falar sobre o que você quer pra sua vida daqui a 5, a 5, 10 anos, né? Metas de curto, médio e longo prazo. E se você pensar no cliente só como literalmente fechar a venda, ganhar sua comissão e ponto final, você vai tá só apagando incêndios, né? Exatamente. E a gente tem que pensar no mercado, no cliente, numa estratégia de médio e longo prazo. E é isso que eu vou compartilhar na minha palestra. Falar sobre esse conceito. E um detalhe importante, até que a gente comentou aqui, a gente precisa entender que Facebook é simplesmente uma ferramenta. O conceito por trás da aplicação é o que precisa ser levado em consideração. Porque o Facebook pode passar, pode vir outras... Como foi o Orkut, depois Facebook e assim, pode vir uma outra ferramenta. Exatamente. Existem outras, inclusive. Exatamente. Então, a gente precisa entender o conceito por trás disso e aplicar da melhor forma possível. Porque hoje, pelo alcance que a gente tem no Facebook, e cada dia a gente acaba tendo um valor de investimento um pouco maior sobre os nossos clientes. Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre valor de investimento. Exatamente. Então, assim, quando o Facebook começou, a gente... Era mais fácil. E à medida que vai entrando mais pessoas, mais pessoas investindo nisso, acaba ficando um custo um pouco maior. Então, é preciso a gente entender esse conceito. E uma coisa que eu digo é o seguinte. Se você tem uma Ferrari e você não sabe pilotar, você não consegue ganhar a corrida. Entendeu? Então, é preciso você saber como usar da melhor forma a ferramenta, pensando em médio, longo prazo. Eu queria passar um recado aqui para os corretores. Vocês não fazem ideia do que foi, qual esforço foi feito para que esse evento acontecesse aqui amanhã. E um detalhe muito importante, o corretor é uma entrada praticamente gratuita, a entrada. Então, o nosso amigo aqui está vindo de coração aberto para passar todo o conhecimento dele. Teve o apoio das construtoras. E nós convidamos os corretores para trazer um quilo de alimento não perecível, que será doado para uma instituição. Então, isso é uma coisa muito interessante. Exatamente. Nós estávamos agora há pouco aqui conversando sobre valor de investimento. Se fosse colocar em valores um investimento para acontecer um evento como esse, chegaria próximo a R$ 10 mil, Franklin. Só para você ter uma ideia. Então, corretor, aproveita essa oportunidade. Você que é corretor do ABC, não deixa de comparecer aqui no evento, que com certeza vai ser um sucesso. E esse é o primeiro de muitos que nós vamos fazer. Sim, com certeza. Porque... Ah, e fala um pouquinho sobre o Conamac para eles, por favor. Importantíssimo. A gente está fazendo... A gente sempre... É a segunda edição, na verdade, né? E a gente está fazendo, pela segunda edição agora, dia 1º a 7 de maio. É um evento totalmente online. A gente observa que o Brasil em si tem uma carência de conhecimento quando se trata de marketing digital. Então, às vezes, é um evento em São Paulo, em Brasília, que você não consegue ir. E a gente trabalha sempre os eventos online para que você consiga participar de onde você estiver. É um evento gratuito, certo? São 21 palestrantes. O Anderson Trinca também vai estar presente nesse evento. Então, você pode assistir da sua casa. Vou colocar o link aqui abaixo também para que você possa se cadastrar. É gratuito nos dias e horários marcados. Então, você se cadastra, anota na agenda os dias e horários e participa gratuitamente. É isso aí. Está aí. Aproveitando que está falando de evento, a última coisa. Você que é do ABC, já vai se esperando aí que em setembro, a terceira edição do Compartilha Corretores ABC. Dessa vez, a gente pretende fazer para uns 300 corretores, Franco. E você já é intimado. Você vai ser um dos palestrantes. Vamos estar por aqui, sim. Então, está joia. Gente, sucesso. Aguardo vocês aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aê, garoto! Eu gosto de ficar assim. Pode ir primeiro, bate o ponto.